Olá pessoal, vocês da internet aí que estão acompanhando, tanto eu, o André Rezende também. Já acompanha os vídeos dele? Já me acompanhou lá no SBT de manhã, às 6 horas da manhã, no primeiro impacto de segunda a sexta-feira? Então, tem surpresa e novidade vindo aí. A gente vai colocar algumas receitas do André, que é de interesse de todos vocês, então você não pode perder. Acompanhe então o primeiro impacto através do SBT de segunda sexta-feira, às 6 horas da manhã, até às 7 e meia. Lá você vai ver algumas entrevistas que eu fiz com o André e ele passou algumas receitas rápidas, de forma fácil, você em casa consegue fazer, fazendo até economia na vida das pessoas, que às vezes tem um problema e aí com os produtos naturais consegue até ter economia e ter saúde ao mesmo tempo, não é André? Isso, Dudu. Pois é, fica ligado aí no primeiro impacto, logo, logo, tem entrar nos meus vídeos aí, estou fazendo parte da família Primeiro Impacto. Exatamente, já gravamos várias aí para você conferir.